Agora nós vamos ao vivo, né, pra sessão da Câmara. A última do ano é o Limpa Pauta. Bom dia, Ana. Oi, Zé. Olá a todos que acompanham o TVC. Agora é isso mesmo, a última sessão do ano de 2022 e muitos projetos de lei em tramitação hoje na Câmara. Entre os projetos que a gente destaca, que acabou de ser aprovado na sessão de hoje, é o que regulamenta a questão, o que altera, na verdade, o plano diretor do município. Essa alteração visa o quê? Visa regulamentar toda aquela região da primeira e da segunda lagoa. Com o projeto que foi aprovado hoje, vai regularizar a situação daquelas áreas no entorno dessas duas lagoas, por quê? Até então aquela área era imestível, né, os proprietários de áreas ali na região não poderiam vender os seus terrenos, nem mesmo comercializar lotes ali no local, porque era declarada monumento natural aquela região. Então, houve essa alteração no plano diretor, não é mais considerado uma área de monumento natural, com isso, a própria prefeitura, ela pode realizar algumas obras no entorno dessas áreas. Antes, ela não poderia. E os proprietários também poderão vender as suas áreas, quem tem áreas ali, quer fazer loteamento também, ele vai conseguir, e a prefeitura tem a ideia de criar, inclusive nessa região da cidade, o Parque das Lagoas. A ideia é urbanizar essa região da primeira e da segunda lagoa, assim como a lagoa maior, aqui na área central, na região do bairro Interlagos. Com esse projeto, isso será possível. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. Mas outros projetos importantes também foram aprovados na sessão de hoje, como, por exemplo, um projeto que beneficia os empresários, os comerciantes na área de hotelaria, na área de bares e restaurantes, porque a prefeitura garante, por mais um período, redução nas taxas de alvará, taxas de funcionamento que esses proprietários pagam. São taxas consideradas altas, o que às vezes acaba inviabilizando alguns empreendimentos. Então, esse projeto vai beneficiar essa categoria, que gera mais de 5 mil empregos aqui em Três Lagoas. Também está em tramitação aqui na sessão e para a votação, um projeto que cria, que regulamenta a questão de taxas do resíduo sólido. A taxa do lixo também está em aprovação na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira. Então, uma sessão longa, com muitos projetos encaminhados pelo Executivo, projetos também do Legislativo, apresentado pelos vereadores, que vão ser todos aprovados. Alguns já foram rejeitados, alguns vetos do Prefeito voltaram para o Legislativo, esses vetos foram mantidos, até porque são projetos da oposição, e esses projetos da oposição, na sua maioria, não têm passado pelo Legislativo. Então, é uma sessão aí bastante importante para... limpar a pauta, e aí, a partir de amanhã, os vereadores, os estudos com você. limpar a pauta, e aí,